Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha feita lá no Armarinhos Fernando, lá da 25 de Março. Na verdade, não fui eu que fui lá comprar, tá bom? Eu tenho uma tia que mora em São Paulo, e ela veio pro interior e trouxe pra mim, mas é uma comprinha, assim, que eu tava querendo muito, são cores que eu não tinha ainda, e tava precisando ter aqui, tá? Já vou mostrar pra vocês. Então, a comprinha foi essa daqui, olha, um Big Cone, da Euro Roma, no rosa. Gente, essa cor tá maravilhosa. E o amarelo bebê, de... Não sei quantos metros que é esse daqui, ah, 457 metros, tá bom? É um cone bem pequenininho, e o Big Cone de 1,8 kg. O amarelo bebê, pessoalmente, ele tá um pouquinho mais claro, mas tá maravilhoso. E o rosa tá esse aqui mesmo, olha. Gente, eu sou apaixonada por rosa, então, essa cor tava demorando pra eu ter aqui, né? Eu tinha, assim, um rosa bebê e o pink aqui só, mas o rosa médio eu não tinha ainda. E eu pedi pra minha tia trazer, porque o preço tava bom demais. Na Shopee, esse Big Cone tava o mais barato, 46 reais. E no Mercado Livre tava 60, gente, olha a diferença. E lá no armarinho do Fernando, comprando pessoalmente lá, né? O Big Cone tava... Deixa eu olhar aqui. R$ 39,99, olha só. E o novelo aí pequeno tá R$ 13,90, tá? Então, eu achei super em conta e pedi pra minha tia trazer pra mim. Então, essa foi a comprinha. Não é aquela compra grande, né? Que eu costumo fazer. Mas não deixa de ser uma comprinha que a gente ama, né? E eu tenho certeza que vai sair muita coisa linda com essas cores. Eu tô muito feliz por ter conquistado essas cores aqui. E bora trabalhar, né, gente? Bora crochetar, fazer peças maravilhosas, né? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas cores assim como eu, né? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!